Música Música Vai, eu quero saber o que você fez. Porque eu comi seu batom. Come o meu batom. Eu quero de comer. Mariana. Porque eu comi seu batom. Por que você comeu, Mariana? Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. No pote morto, né? No pote grande. Você passou no pote. É, é, é. No pote. É, 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 é. Eu não acredito que você comeu um batom. Não. Amora comeu. É, é, é. Quem foi que deu pra amora comer? Eu, eu, eu. Então quem tem que ficar de castigo? Ficar de castigo. Ficar de castigo. Você tem que ficar de castigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.